Zona 2 Por mais diversidade na criatividade, queremos deixar as diferenças do lado e trazer a periferia para o centro da conversa. Queremos dar lugar a mais. Mais inclusão, mais visões, mais referências, mais insights, menos... menos dificuldades no acesso à criatividade. Queremos multiplicar as oportunidades por uma indústria criativa mais diversa e mais justa. Sejam bem-vindos à Zona 2. Tchau!